Olá, estamos começando mais uma entrevista, dessa vez com a Gisele, aprovada no 35º Exame de Ordem da OAB. Ela vai contar um pouquinho da trajetória de estudos dela, né, como é que foi essa passagem toda, né, esse estudo todo dela e também vai nos dar algumas dicas, principalmente para quem quer começar nessa área também. Mas primeiro, gostaria que ela se apresentasse para todos que estão nos assistindo e seja muito bem-vinda. Olá, Paula, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Olá, meu nome é Gisele Ribeiro Bansi, tenho 38 anos, acabei de passar no Exame 35 da OAB, estou no décimo semestre da faculdade e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Bem, a minha trajetória é igual, acredito eu, da maioria dos estudantes, né, a gente sabe que há cinco anos atrás, por exemplo, é que a gente ia ter que chegar a este momento, aonde a gente tinha que escolher o time certo para estar. E eu escolhi a estratégia por esse fato, porque eu sabia já da existência da trilha, que eles disponibilizam para o aluno, então para mim foi fundamental. A minha primeira fase foi minha primeira tentativa, após, logo veio a aprovação, eu escolhi a trilha de 100 dias, porque eu acreditava que seria a que se encaixava melhor comigo naquele momento. Aí, depois que veio o nome na lista, eu falei, ah, não posso parar agora, bora para a segunda fase. Mas, com o decorrer do tempo, veio uma alteração, aonde eu tinha que entregar o meu TCC junto, no primeiro semestre, em maio, comecinho de junho, e aonde deu uma bagunçada, porque a prova da ordem não faz paralisar a vida, né, a vida continua e a gente tem que se virar com as coisas que acontecem em nossa volta. Então, para mim, foi muito complicado nessa fase. Por quê? Porque eu tinha que estudar para a prova para a segunda fase e tinha que entregar o meu trabalho do TCC. Então, aí vem aquele sentimento de culpa. Toda vez que eu sentava para estudar a segunda fase, eu pensava, meu Deus, só está 30% do meu TCC feito e eu tinha que desempenhar, eu tinha que escrever. Aí, quando eu começava a escrever o TCC, vinha aquele sentimento de culpa novamente e falava, meu Deus, eu não estou estudando para a segunda fase da ordem. Então, esse sentimento veio acumulando e, infelizmente, logo no início, não veio a aprovação na segunda fase. Onde eu tive que parar e rever, mas eu já sabia já onde eu tinha errado. Porque, realmente, a segunda fase, apesar de ser uma única disciplina, exige muita prática, muitas peças para serem feitas e muitas questões para serem realizadas. E eu não me dediquei 100%. Então, eu já sabia já, eu acho que o grande, a grande sacada, assim, eu acho que para o aluno que vem de uma reprovação, é não terceirizar a culpa. Eu acho que é assumir e falar, eu errei nisso. E eu vou focar nisso, porque eu sei onde foi o grande erro. Mas eu também tinha ciência que o meu erro foi uma questão de vida mesmo. Foi coisas que acontecem e a gente tem que saber lidar com os desafios, os obstáculos que acontecem. E é onde eu fiz a alteração. Eu fiz a primeira, a segunda fase, a primeira tentativa eu fiz para a Civil. E eu falei, eu vou mudar. Por quê? Porque começou a mexer mesmo com o meu emocional. Toda vez que eu pegava o livro de Civil, eu já tinha passado por aquela matéria. Então, vinha aquele sentimento estranho, aquele sentimento ruim de incompetência mesmo. Falar, nossa, deu errado. E é onde eu decidi, vou mudar, vou mudar para trabalho. Porque eu já era uma fã número um da Priscila Ferreira, que é a nossa mestre em Direito do Trabalho. E eu falei, eu vou segurar a mão da Pri. É a Pri que eu quero que me acompanhe nessa trajetória, nessa segunda tentativa. Porque eu sabia que a repescagem era essencial, tinha que passar. Não tinha outro, para mim, não tinha outro caminho. Ou era aprovação ou era aprovação. Mas aí eu peguei, fiz a segunda fase com a Priscila. Foi um trabalho espetacular, o trabalho dela comigo. E é onde, graças a Deus, a aprovação veio. Então, foi bem desafiador. Mas eu acredito que essas coisas acontecem mesmo na vida de todo estudante que se dedica para os estudos, que quer muito algo e as coisas acontecem. É inevitável, né? E é isso, assim. E a mudança diária foi por um certo trauma, né? Foi. Que você passou, mas você não se arrepende. Não, não me arrependo. Porque apesar de sentir o respeito e a admiração pelo professor Paulo Souza, que é o nosso professor civil, um grande professor, eu não tenho o que falar. Eu precisava da personalidade mesmo da Priscila. Porque a Priscila, no momento que ela fez uma live, eu acredito, que ela falou algumas frases e uma delas foi... No momento que você terminar a prova da segunda fase, você tem que estar com uma sensação de dever cumprido. Sim. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Eu simplesmente, eu não tinha mais o que fazer. Eu recorri tudo. Então, essa sensação, logo que eu saí da segunda fase da prova, depois de cinco horas, e a gente sai, parece que passou um caminhão, assim, em cima da gente. Com os ombros doloridos. Mas eu cheguei em casa com o coração muito leve. Porque eu pensei, ah, seja o que Deus quiser. Porque, às vezes, também a gente começa a se questionar por que o porquê, mas eu acredito que o tempo certo, ele surge para cada um. Eu acho que, às vezes, eu vejo que existem alunos super competentes, super esforçados, mas, às vezes, não era o dia dele. Não era o momento dele. E eu acho que a gente tem que respeitar o processo. Eu acho que a gente tem que valorizar a caminhada também. Porque, às vezes, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina, cada um tem o que é feito durante o dia. Então, não tem como você exigir a mesma coisa de um e o que é do outro, assim. Eu acho que a gente tem que respeitar. Quando eu me peguei, eu já estava com a Pri, a Pri foi super... Eu não tive nenhuma dúvida. Porque é outro fator também. Eu acho que você confiar naquele que você depositou, toda a sua confiança. Eu acho que um dos caminhos para aprovação é você acreditar que um time que você escolheu para poder estar junto com você nessa caminhada, na tão sonhada conquista da carteira, ela tem que ter um requisito fundamental, que é a confiança. Sim. E esquecer os outros, né? Porque a gente sabe que o mercado está aí oferecendo vários cursos preparatórios. Eu não posso dizer sobre outro curso, porque eu só conheço estratégia. Então, eu posso falar sobre ele. E eu vi que não falhou em nada. Tanto na primeira fase, que forneceu as trilhas, que os professores super competentes. E para a segunda fase também, os professores que me acompanham, eu também não tenho o que dizer sobre eles, assim. Mas a mudança da segunda fase, todo mundo diz, você está louca. E eu não aconselho que muda. É porque eu me conheci, eu coloquei na minha cabeça que naquele momento, eu tinha colocado assim, ah, existe a terceira fase. A segunda fase, eu passei, está tudo certo. É porque eu comecei a mentalizar isso mesmo na minha cabeça. Ah, não, imagina, a segunda fase foi tudo bem, agora vai para a terceira. E a terceira é trabalho. E aí? E a última fase para você. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e fui. E graças a Deus, deu certo aí com a aprovação. Ah, que bom. E isso que você falou é muito importante, né? Da trajetória. Que tem muitas pessoas, assim, que ficam com medo, se comparam com outras. Ah, eu não consegui dessa vez. Se a pessoa conseguiu, mas tem um tempo para cada um, né? O que você precisa fazer para conseguir, claro, é dar o seu melhor, se dedicar. Mas não fazer comparações com outras pessoas. Eu acredito não só para a vida do estudante, mas para a vida profissional e para a vida geral. Eu acho que a comparação é um dos grandes erros do ser humano. A gente sofre muito, né? A gente sofre. E a gente tem que colocar na cabeça que o sucesso do outro não quer dizer o seu fracasso. É apenas o sucesso do outro. E o sucesso do outro pode nem ser o seu sucesso. Às vezes você pode não ficar feliz no lugar dele também, né? Exatamente, porque cada um tem as suas escolhas. Cada um tem um nível de felicidade. Talvez a minha felicidade seja algo que para você não tem importância. Então é um conjunto de fatores. E eu acredito que quando você se coloca, você se questionar por que o outro conseguiu e eu ainda não, eu acho que é um caminho, assim, bem doloroso. Eu acredito que você tem que se pôr e ver quais foram as suas possibilidades naquele momento de estudo. Você tem que ser muito franco consigo mesmo. Será que foi uma questão mesmo que não deu ou porque eu fiz as escolhas erradas? Porque muitas vezes a gente deixa, a gente faz escolhas no meio do caminho que não é para aquele momento. É um período, né? A prova da ordem, se você colocar na cabeça eu tenho cinco meses para estudar, quatro meses ou seis meses. Isso também varia de cada um, né? Para cada um. E eu acredito que você faz as escolhas, você vai ter que se limitar a um determinado ponto de falar, não, agora eu vou me dedicar a isso. Eu prefiro passar quatro meses nesse foco de estudo para nunca mais, no sentido de acabou a prova da ordem. E é um alívio. E eu vou falar, ver o nome da lista é uma das sensações mais... Eu falei para o pessoal, falei para a Pri ainda, eu falei, Pri, eu só não mostro o meu vídeo chorando porque eu fiquei muito feia, que eu achei que eu ia ter aquele choro bonito que as pessoas fazem e não foi nada disso. É o desespero, né? É, porque você olha, você se olha e você fala assim, não acredita. Você fala assim, mas será que é isso mesmo? Não tem como não voltar atrás, não sei. De repente a banca fala, ó gente, anulou. Esse nome que está aqui não está mais, ignore. Não, a pericologia é isso mesmo, passou. Está tudo certo. E é um alívio, assim, absurdo. É um peso que sai das costas, né? O que eu posso falar assim, é só não passa quem desiste. Eu acho que tem que tentar. Se é isso mesmo... Caminho é difícil para todo mundo, né? É, e outra coisa é... Não existe atalhos. Eu acho que a prova da ordem nos coloca... Independente de qual faculdade que você fez, de qual classe social que você é, eu acho que coloca todo mundo na mesma bacia e fala, ó... Ou você senta para estudar, porque não vai ter aquele jeitinho. Sim. De colocar o seu nome na frente. Ou você se dedica às horas que você se propôs a sentar e realmente estudar. Ou você não vai passar. Não existe atalhos. Ah, eu vou estudar uma hora, 30 minutos por dia. Pode passar, sim? Pode, mas é... Mas é mais difícil, né? É. A dificuldade... Apesar de... Eu acredito que exista essa pessoa que estudar meia hora por dia e pá. Mas eu desconheço, né? Nós conversamos aqui com outros entrevistados, né? E uma delas falou que isso é como se fosse uma receita de bolo. Se você seguir todos os passos, né? Tiver confiança naquilo que você está fazendo. Realmente dedicar o seu tempo. Não tem muito como errar, né? Não tem muito como dar errado. Então, mais ou menos isso que você está falando, né? É. A dedicação, porque também é outra coisa que eu... Como a gente faz grupos, né? E a gente troca experiências. As pessoas falam assim... Ai, Gi, mas eu não estou motivado. E eu falo assim... Se você esperar a sua motivação para você realmente estudar... Porque não vai ser todo dia você acordar e falar... Nossa, que delícia. Hoje eu vou estudar por quatro horas. Dias e dias, né? São dias, são semanas, são meses. Então, não espera a motivação. Você tem que colocar na sua cabeça a disciplina. Eu preciso. Eu vou ter que sentar. Não espera que surja uma felicidade dentro de você... Para você sentar e ficar por quatro, cinco, seis, sete horas sentado. Não vai, né? Que não vai ter esse sentimento. Não espere que vai invadir algo do além, assim, falar... Vai, seja feliz, olhando para os professores. Que são, na primeira fase, pelo menos, são 17 disciplinas. Então, e ter um material atualizado, conteúdos também que te possibilita a ter o entendimento. Fora os PDFs, que são esses conteúdos inscritos. E mais as aulas em vídeos com os professores. E a bateria de questões dadas, diárias. Então, isso é fundamental para você poder ter aprovação. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, não, vou sozinho. E às vezes você pode pegar um material que está fora, que não se utiliza mais. E você acha que você está progredindo. Mas no final você está, né? Andando para trás. Então, às vezes você colocando, você escolhendo o material certo. A equipe certa que vai te acompanhar por essa caminhada. Vai facilitar muito a sua vida. E não é aquilo que a gente está conversando. Não existe atalhos. Não acho que você vai entrar para estudar e simplesmente... As coisas vão acontecer com o passe de mágica. Que não é assim, nem é para ser também. Sim. Eu acho que... Agora que eu passei. Eu acho que... Porque a sensação da conquista é muito gostosa. Eu gostaria que todo mundo que pegasse firme mesmo. E se dedicasse. Tenha essa sensação que eu tive. Porque é uma das sensações mais gratificantes que eu tive na minha vida. E é muito bom. Ah, que bom. Como que você conheceu a Estratégia OAB? A verdade, logo no início, eu sabia que os cinco anos, né? Que após cinco anos da faculdade, eu teria esse momento. Então, no ano passado, eu comecei a pesquisar sobre os cursos preparatórios. E eu assisti uma aula capri. Que foi... Que eu falei, nossa, eu gosto da energia dela. Porque tem isso também, né? Muito. E eu também gostei de outros professores. Que eu falei... E a forma também que tem a assinatura até a aprovação. Você assina uma vez e você só perde o curso quando você passar. Então, isso eu falei, nossa... E como eu comecei a ver isso no oitavo semestre da faculdade, eu falei, nossa, eu posso comprar agora e ir vendo aos poucos. Porque eu não tenho obrigação nenhuma de prestar a ordem. Até porque é permitido a partir do nono semestre da faculdade. Vou ser matriculado. Antes disso, não pode. E eu falei, ah, então dá pra me poder rever. Porque eu acredito muito na repetição. Eu acho não, né? Já os estudos mostram que a repetição te ajuda a memorização de determinadas coisas. Então, quantas vezes você fizer por várias vezes a mesma coisa vai te facilitar. E é isso que eu queria. Eu queria fazer várias vezes pra não ter erro. Por isso que na primeira fase, assim, eu acredito que deu super certo. Quando eu cheguei pra sentar, eu treinava muito. E eu treinava de acordo com como ia ser o dia da prova. Então, eu colocava o relógio pra bater lá cinco horas. E eu fazia as oitenta questões. Eu fiz muitos simulados desse jeito. Meus domingos eram só simulados no final de semana. Era um simulado cinco horas, cinco horas. E aí tinha dia que eu terminava as oitenta questões em duas horas e vinte. Nossa. É, porque era algo assim, porque era todo final de semana. Sim. Porque só de pensar que eu estudei cinco anos e não consegui, me dava uma sensação. Fala, meu Deus. Porque eu via, né? Muita gente nessa situação que tenta oito, nove. Tem. E é uma sensação que se torna psicológica. Às vezes, não é porque a pessoa não consegue pelo fato que ela não sabe. É porque chega no momento da prova, mesmo bate aquele nervosismo. E você simplesmente não consegue chegar. Você não alcançar e precisa de ajuda. E a pessoa também tem que ter essa humildade, assim. Essa capacidade de reconhecer quando você precisa de uma terceira pessoa. Exatamente. De falar, olha, eu sei que eu sei, mas eu preciso de uma ajuda aqui dentro. Do mesmo jeito que você procura uma ajuda quando você está com alguma dor em parte do seu corpo, não está legal, aparecer alguma coisinha, você vai no médico, não vê. E a cabeça é principalmente de gente. Às vezes não consegue porque, às vezes, falta lá alguém falar alguma coisinha que está faltando. Que você fala, poxa, é isso. É isso que está me bloqueando. É isso que está me prejudicando. E essas pessoas, esses profissionais que vêm e te ajudam, eu acho de grande valia. Eu acho que a pessoa precisa rever se é isso mesmo que está faltando para ela, né? E no meu caso foi, porque na segunda fase eu fiquei pensando, ai, será que não deu certo? Mesmo sabendo o porquê, eu precisava de outra pessoa me falando. Sim. Ó, é uma questão de matemática. O tempo, você teve X hora e você dedicava para duas coisas muito importantes. Que era a escrita do meu trabalho de conclusão de curso. E mais a segunda fase, que é só escrita. Minha mão, calo, assim, na posição que segura a caneta, assim. Então, eu sabia que eu só doía a mão. É de doer mesmo. E eu olhei e falei, ah, eu preciso ouvir de alguém. E foi isso, assim. Eu precisei de alguém falar para mim que não foi uma questão de tempo. Foi uma questão de... Foi uma questão do ser humano mesmo. Mas aí, dessa vez, graças a Deus, na segunda tentativa da repescagem, deu tudo certo, assim. Graças a Deus. Você tem uma ideia de quantas horas você estudava por dia? Então, como eu assistia tudo na velocidade 2, tem isso também, porque eu... A primeira fase, a segunda fase, foi tudo na velocidade 2. Tanto que quando eu conheci a Pri, os professores falaram, vocês falam devagar ao vivo. Eu estranhei, porque vê-los... Estava acostumada. É, porque para poder render a hora também. Então, às vezes, a trilha, se você for contar, dava mais ou menos sete horas por dia, a trilha. Que era três disciplinas por dia. Como eu colocava na velocidade 2, parando para comer essas coisas, dá mais ou menos três horas e dez, três e quinze, assim. Então, ganhava um tempo, né? É, também porque eu tinha trabalho, tenho outras atividades, tenho filhos pequenos. Então, é aquela coisa de novo, o mundo não para, porque você vai fazer a ordem, a vida continua. Então, a escola exige de você, no sentido... Eu faço faculdade ainda, estou no décimo semestre. Então, eu tinha outras responsabilidades para poderem serem feitas durante o dia. Então, eu não poderia me dar o luxo de ficar sete horas somente para a prova da ordem. Eu tinha que colocar tudo na velocidade 2 para... É, para poder fechar a trilha também. Porque eu ficava em pânico em saber, por exemplo, que ficou uma matéria, ou ficou faltando duas, três aulas para eu assistir. Eu tinha que bater a meta. Nem que fosse... Chegava mais ou menos onze horas da noite, começar para assistir as outras duas, três matérias, conteúdos que ficaram. Aí, eu ia até onze ou meia-noite. Onde dava para encaixar essas daqui? Sim. Mas dava. Era... Não foi fácil, mas... Agora, olhando para trás, falei, poxa, valeu muito a pena. Vale a pena, né? Vale, vale. Mas isso aí da sua rotina, que você falou filhos pequenos, né? Todo mundo conseguiu te entender nesse momento? Houve algum momento em que você pensou em desistir justamente porque você não estava dando conta de alguma coisa? Não, não teve de desistir, não. É isso, outro fator. Às vezes, as pessoas fazem essas comparações, mas eu tive uma família que me deu toda a assistência. É, isso faz muita diferença. É, eu... Meu marido ficou com as crianças. Todo o tempo que eu precisava, os finais de semana. E não tinha uma certa questionamento ou alguma cobrança por parte dele ou dos meus filhos. Então, porque eu sabia que a mamãe tinha que, ali, agora, ia se fechar. E é uma fase, né? É, ia se eu ia me fechar no quarto e eu tinha que ter aqueles minutos para a mãe. Para mim, no caso. Então, eles foram super compreensivos. O meu marido foi a minha base, assim. Por isso que eu falo, ah, não tenta comparar. Porque, às vezes, o que é fácil... Eu tinha dificuldade em relação aos meus filhos. Em contrapartida, eu tinha um canto para mim com uma cadeira maravilhosa. Que é a minha cadeira de estudo. O outro não tem filhos, mas tem que estudar na cozinha enquanto os pais assistem televisão. Então, você vai analisando a rotina de cada um. Você vai ver o que um sofre, o outro não sofre. Mas as dificuldades, eles estão ali em todo o ambiente. Então, eu não tinha... Eu tinha o meu quarto para eu estudar. No mesmo tempo, eu tinha que lidar com as minhas crianças correndo pela casa. E eu não pedia para eles ficarem quietos, porque são crianças. E eles... E eu também sabia que, na hora da prova... Se você estuda, também tem essa. Se você estuda no silêncio total e você cobra por esse silêncio, você tem que estar ciente. E quando chegar lá no momento da prova, não vai estar sem silêncio. Vai ter o amiguinho que vai estar comendo desesperadamente. Tem um que está mordendo a tampa da caneta. Tem outros que mexe tanta folha, tanto vade ali por cima da mesa e derruba vade. É o cachorro latindo. Então, essas coisas que acontecem na hora da prova, se você acostuma com determinado silêncio, você vai estranhar no momento. Quando chega lá... E pode te deixar nervoso. É. Então, estudar... Parece loucura que eu vou falar. Mas estudar com certo ruídos é importante. Porque te faz, te fortalece mentalmente. O seu foco é ficar direcionado para aquilo e nada. Porque se você estuda com duas crianças, pode cair o mundo. Que você não vai ter problema na hora lá da prova. E eu fazia a questão. É óbvio que, às vezes, quando se excedia, eu falava... Ai, calma aí, galerinha. Vamos, mamãe, não sei o quê. É, mas era a rotina mesmo de casa. Teve alterações, sim. Mas nada que viesse prejudicar o andamento familiar, não. De forma alguma. Minha sogra, minha mãe, assim, são pessoas também... A minha base familiar, as pessoas que me rodeiam, foram fundamentais. Sim. Assim, tanto a parte no sentido... Deixa que eu pego as crianças para você. Deixa que eu fico com eles no final de semana. Como na parte psicológica, assim... Olha, porque quando veio a reprovação, a gente, como aluna, a gente se sente muito culpados. De decepcionar aqueles que a gente ama. E vem até um sentimento de vergonha, assim. Porque eles apostam tanto na gente, mais do que a gente mesmo e nós. Então, quando eu reprovei, e eu errei uma questão tão boba, assim, que era prazos. Eu falei, meu Deus, como eu errei. Eu olhei a data. Aí, minha filha de seis aninhos falou assim, mãe, mas por que você não perguntou pra professora que data era hoje? Você errou a data. Tipo assim, ela achou que era... Ah, eu errei a data do dia. Do dia. Aí, você... Mãe, não fica assim. Mas você estudou. E eu vi que eles falavam pra mim o que eu falo pra eles. Se esforça. Mesmo que a nota que vocês esperam não venha. Mas se vocês se esforçarem, vocês não vão ter esse sentimento de... Eu deixei pra lá. Sim. Então, eu vi que todo o ensinamento que eu estava passando pra eles, naquele momento eles estavam passando pra mim. Então, eu não tenho dúvida, assim, que se existia um ponto certo, relevante pra minha aprovação, Paula, foi em questão mesmo deles, assim. Porque eu não tenho essa cobrança da família de ficar te perguntando, e aí? E aí? Sabe? Porque a gente sabe que rola tudo isso. Com certeza. Que não valoriza, né? A gente acha que porque a gente tá sentado estudando, ah, mas como? Só faz isso. E acho que é simples, é fácil. Mas comigo, assim, não teve isso. Eles sabiam da importância que eram. E me colocava sempre como, não, tá certo, tá tudo certo, vai dar certo, uma hora vai dar certo. E, de fato, deu certo, assim. E agora a mamãe está de volta. A mamãe está de volta, é, agora é final de semana, gente. Tanto que depois que acabou a segunda fase, a gente espera, tem aquele tempo de espera que, eu não sei como a gente se mantém vivo, né? Porque a demora. Porque a demora. A ansiedade. A ansiedade. A ansiedade. A ansiedade. A ansiedade. Tá tudo certo, e é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de ter escutado lá no começo, para te dar um incentivo? E, enfim, o seu conselho para quem quer começar agora também nessa área? É, eu acredito que exista o tempo de cada um. É, aquilo que a Paula e eu estávamos conversando sobre, é, não fazer comparações. Quando chegar a sua hora, vai chegar. ter fé assim, fé não tem nada a ver na minha concepção com religião é acreditar em algo, acreditar que vai dar certo independente do que aconteça é acreditar em si mesmo também é não deixar a sua vida social totalmente de lado eu acredito que mais que existe a pegada dos estudos é respeitar os seus limites porque por vezes você coloca uma carga horária muito grande de estudo diário e você não consegue fechar não porque você é incompetente é porque você não respeitou o seu corpo a sua mente, então eu acho que tem esse limite e ficar do lado das pessoas que você ama deixa as pessoas que você sabe que estarem na sua vida apenas pra poder ficar fazendo apontamentos não tão legais as vezes vem uns acreditando que é pra ajudar mas acaba atrapalhando e tem uns que querem mesmo te tirar do eixo mas se cerca de pessoas que querem seu bem que vai dar certo muito obrigada foi linda a sua história parabéns de novo e obrigada pela companhia de todos vocês acompanhe essas e outras entrevistas aqui no nosso canal e a gente se vê numa próxima até mais e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.